Se assim como eu, toma melancia, vem comigo aprender a fazer 4 receitas super fáceis, refrescantes e deliciosas usando essa fruta. Inclui no picolé, um smoothie, um drink e uma salada usando a entrecasca da melancia. Bora lá! Vamos começar pelos picolés. Bata a melancia até virar um suco, preencha as forminhas e leva ao congelador. Depois adiciona o leite de coco, leva pra congelar de novo e finaliza com kiwi batido e leva pra gelar. Fica super levinho e delicioso. Pra fazer o smoothie bowl é só bater bem as frutas congeladas com um pouquinho de leite de coco e servir na hora com que preferir. É um lanche perfeito pra qualquer momento. Pra fazer o drink é super simples, é só colocar gelo num copo, adicionar suco de melancia, limão e adoçante, misturar e finalizar com um pouquinho de suco de pitaia e água com gás. E a última receita é uma salada maravilhosa usando a entrecasca da melancia, que é essa parte branca que muitas vezes a gente descarta. É só cortar a parte escura da casca, ralar entrecasca bem fininha e misturar com os ingredientes da tua preferência. Eu juro que o sabor fica surpreendente. Então pronta!